A contribuir com o sucesso do mais importante e abrangente programa de treinamento da área espacial do mundo, o SSP 23 Space Study Program, a Prefeitura de São José dos Campos está reforçando a segurança para o evento que começa hoje. Por meio do programa, São José Unido, os homens e mulheres da Guarda Civil Municipal e os profissionais da Polícia Militar, inclusive pelo programa de atividade delegada da PM, foram mobilizados para assegurar a ordem e a proteção. Isso tanto dos acadêmicos que participarão do treinamento, quanto da população que participará dos eventos abertos em parques e outras áreas públicas. Até o dia 25 de agosto, são esperadas mais de 500 pessoas de 30 países diferentes, circulando em São José dos Campos, exclusivamente nos eventos do SSP 23. Toda a tecnologia das mais de 1.200 câmeras de monitoramento do CSI, Centro de Segurança e Inteligência, além dos óculos inteligentes, estarão à disposição das forças de segurança no patrulhamento preventivo das ruas e avenidas.